Fala aí meu amigo investidor de XRP, como vai vocês? Ela quis sair na posição 6 do ranking do CoinMarketCap, valendo 39 centavos de dólar, quedinha de 2%, parou entre os 41 centavos e os 38, enganchou ali, tá numa briga brutal. Tenho algumas notícias pra vocês, vou fazer a análise da XRP, nós vamos trocar aquela ideia sobre esse ativo, eu tenho muitos dólares em XRP, tá pessoal? Sou o investidor de XRP, acredito que se tudo der certo entre a queda do Bitcoin e a finalização desse processo da SEC, a XRP exploda na alta, tá? Eu tenho uma notícia aí pra gente analisar, eu vou começar primeiro pela proibição do stake na rede Ethereum, uma possível proibição de stake na Ethereum, que faz parte da guerra contra a SEC aqui da XRP, a SEC tá perturbando até as outras criptomoedas, e o intuito da SEC ou é sair processando todo mundo, ou é iniciar uma regulamentação após o processo contra a Ripple, tá? Que afeta também a XRP. De tudo isso, pessoal, a gente tem outra notícia interessante, mas antes de mais nada, aproveita, deixa um like, sejam inscritos do canal, pessoal, é muito importante, para que eu possa estar trazendo conteúdos pra vocês diariamente, de todo o mercado cripto, todos que eu consegui fazer análise naquele dia. Ripple investidores preveem o preço de Ripple para 28 de janeiro, tá? O que eles preveem aqui nessa notícia é que o preço esteja acima dos 41 centavos de dólar. O que o mercado deseja, tá vendo a estimativa aí 41 centavos de dólar, foi o que eles colocaram em votação, mas o que o mercado quer mesmo é que ela pivoteie para os 3 dólares e 40 centavos, tá, pessoal? Atingindo as máximas. Essa é a intenção e sentimento dos investidores após a decisão da SEC que vai direcionar o preço. Todo mundo está esperando uma alta histórica da XRP após esse preço, porque a maioria dos traders e investidores acham que está bloqueado esse valor. Então os investidores acham que esses valores bloqueados podem vir aí com grande valorização após o processo. Todos nós estamos esperando esse processo. Temos uma atualização na Bitru, tá, pessoal? Não entre em choque. Manutenção da rotina das carteiras XRP que pode temporariamente suspender os saques, mas depois vai voltar só a manutenção preparada aí para os investidores, tá aí dito. Tem outras notícias sobre a XRP que a gente pode estar observando no mercado, mas eu vou me atentar apenas a essas três no momento, tá? Vamos dar continuidade aqui à análise da XRP, que continua aí com seus 20 bilhões de dólares aí transacionados nas suas plataformas, no preço. Ela está tentando segurar aqui entre a média de 100 períodos e a média de 200. Tem muito volume comprador e vendedor aqui no book, tá, pessoal? Então é uma briga aí para ver quem vai vencer. Porém, a gente tem aí ela dentro do seu canal de alta, desde quando ela foi testar a região dos 43 centavos de dólar. O problema era que os 41 centavos de dólar, realmente os 41 centavos de dólar é o marco. A gente teve briga aqui nessa região dos 41 centavos de dólar. Depois, posteriormente, tivemos uma grande briga aqui nos 41 centavos de dólar novamente. E estamos tendo aí uma briga agora para segurar acima dos 39 centavos. Porém, a média de 8 cruzou para baixo. A gente tem aí o preço brigando na média móvel de 200. Temos os indicadores já sobrevendidos no estocagem. O MACD ainda não bateu seu pico de queda quando foi aqui. Então ainda tem espaço para cair o MACD, o que me chama a atenção, tá? Quando você olha para o preço brigando nessa região fazem duas ou três semanas, você vê que o preço está entrando em consolidação dentro desse canal de baixo. Espero que ele volte a romper para ter força compradora para voltar a subir. Quando você olha para o semanal e aí o pullback do Bitcoin atrapalha ainda um pouco mais, a XRP, que tem uma tendência mais forte a acompanhar o gráfico do Bitcoin, ela aí, veja que o Bitcoin enroscou num topo lá nos 23 mil dólares, ela enroscou num topo também e ficou nesse topo aí brigando, tá, pessoal? O que eu gostaria de ver e o que eu acharia que é o preço que deveria seguir foi que quando rompeu esse topo aqui, ele deveria ter dado continuidade a alto. O que ele deixou foi uma espécie de topo duplo. Eu acho que isso aqui é um falso rompimento, tá? Porque o preço deveria estar vindo em direção aos 49 centavos. Veja, a gente começa um pullback que pode testar a média de oito períodos, até então esse movimento pode ser um movimento de semanal normal e aí sim ele engatar numa forte alta até os 49,50 centavos. A depender nesse meio do caminho o que vai acontecer nesse processo da SEC, todos os investidores estão esperando essa resolução. Eu acho que essa resolução ainda vai vir positiva para a XRP. Eu não acho que a SEC vai ter cacifre para sair processando todo o mercado cripto. Então mais favorável seria um acordo para que esse processo se desse final, tivesse um final nesse primeiro trimestre. Já estamos indo para o segundo mês, o terceiro mês desse ano já está próximo e esse processo ainda não se encerrou. Mas a depender de como ele encerre, você pode ver uma barra gigantesca de alta rompendo todos os padrões. Então eu ficaria aí de olho na XRP, acumularei o tanto que desse para ver o que vai acontecer no futuro, tá? Essa foi minha análise de XRP no dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja um inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para você, meu amigo investidor. Fui, até a próxima.